E a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos foi retomada hoje na cidade do Rio de Janeiro. Atenção! A imunização infantil havia sido suspensa por três dias nesta semana por causa da falta de vacinas. Mas um novo lote com meio milhão de doses foi enviado pelo Ministério da Saúde para o Estado. Hoje e amanhã serão vacinadas as crianças de seis anos ou mais. A partir da próxima semana, os meninos e meninas de cinco anos começam a ser imunizados.